Talvez não saiba, mas nesse exato momento tem uma química silenciosa se deslocando para o interior das suas células através dos receptores celulares que são a química das emoções. E as emoções podem ser altamente destrutivas. Muitas doenças têm origem exatamente em pensamentos repetitivos que levam a emoções repetitivas que levam as pessoas a se autodestruírem, a se automutilarem e a ativarem o higiene das doenças e fabricarem as proteínas fracas que levam exatamente ao adoecimento e levam muitas vezes a uma vida sem sentido. Foi pensando nisso que no segundo dia da jornada da cura quântica, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, às 20 horas, no YouTube, ao vivo, gratuito, você vai poder assistir a uma aula dada por mim e a Eveline e um atendimento gratuito com reprogramação quântica celular que você poderá concorrer se você estiver no nosso grupo VIP, onde você vai presenciar a possibilidade de mudar o seu programa interior. e acessar essa incrível inteligência de autocura que todos nós temos, que nós já nascemos com esse poder pessoal e a maioria das pessoas, infelizmente, usa as emoções contra si. Então, eu aguardo você hoje, às 20 horas, clique em Saiba Mais para entrar no nosso grupo VIP e receber o link exclusivo e concorrer a um atendimento gratuito ou clique em algum link disponível, algum comando que será dado nesse vídeo. Então, nós aguardamos você, a cura está dentro de você e nós vamos mostrar como acessá-lo.